Oi pessoal, eu sei que vocês adoram quando eu mostro minha rotina de cuidados. Então hoje eu pensei em a gente falar sobre os cuidados com o corpo. Quem é impasse hidratante e entidade no corpo, hein? Fala a verdade. Gente, é uma área que a gente precisa muito cuidar. E hoje eu vou falar pra vocês sobre dois cremes básicos que são suficientes pra gente cuidar do corpo inteiro. Olha aqui, essa aqui é a linha da Vichy que chama Ideal Body. Tem dois produtos e eu não vivo sem eles. Olha que legal. Esse aqui é o Ideal Body Loção Serum Corporal Hidratante. Olha que bacana, ele tem 200 gramas e, gente, custa em média 70, 80 reais. É muito barato se a gente for pensar que é uma antidade pro corpo inteiro. E tem outro que eu adoro, que eu sou apaixonada, que é esse Ideal Body Pescoço com Alimãos. Gente, olha aqui. Ele tem fator 20 de proteção solar. Não é bacana? Porque ao mesmo tempo que a gente trata da pele, a gente tem a só antidade, a gente já protege do sol. Bom, você deve estar aí se perguntando quando é que eu vou usar cada um deles. Bom, esse aqui que é o Ideal Body, eu uso no corpo todo. Então, depois que eu saio do banho com a pele úmida, eu tenho 3 minutos, presta atenção, 3 minutos pra aplicar no braço, nas pernas, no corpo. E eu vou te falar, a pele fica sequinha, não fica melada e dentro de uma semana você começa a sentir ela muito mais sedosa. Bom, né? Agora, esse menorzinho, que é o pescoço e cola em mãos, eu uso ele, gente, de uma maneira diferente. Sabe por quê? Porque como ele tem filtro solar e ele tem ceramidas, que é de um potencial hidratante muito bom, o que eu faço? Eu aplico ele no pescoço, no colo e no braço todo. Porque aí eu já protejo as minhas mãos, protejo a região dos braços, protejo bem o meu colo. E eu não preciso ficar gastando muito tempo na minha rotina de cuidados. Não é bacana isso daqui? E dica prática, fácil e barata pra vocês. Porque em média, você vai gastar 80, 70 reais em cada um desses. E vai cuidar do corpo inteiro e com procedimento só. Essa é a minha rotina que eu sempre faço e acho que vocês iam adorar começar a fazer também. Gente, ó, obrigada pela participação de vocês no nosso canal. Nós já somos mais de 11 mil aqui no YouTube e eu fico muito feliz. É muito importante você curtir cada vídeo que você gosta, pra eu poder sempre fazer mais vídeos do mesmo estilo pra vocês, tá bom? Obrigada por me seguir, obrigada por estar sempre aqui, obrigada pelos comentários. A gente se vê!